Live Mundial FM 13 do 11 de 99 99, qual a pergunta? Então, é na parte, assim, profissional Que tá muito parada, muito indecisa Por causa da pandemia, ela também tem medo Mas ela precisa arrumar um trabalho Ah, então ela tá parada Ela quer arrumar um trabalho Ela não tá procurando? Então, ela tá procurando Mas além dela ser meio devagar por causa da pandemia Ela quer um home officer Porque ela tem uma criança pequena, uma bebê Tá, vamos ver aqui se tem alguma Possibilidade aí pra ela agora De emprego Olha, aí eu vejo muitas dificuldades Preciso, eu tô vendo aqui que ela precisa fazer uma escolha Tá, ela tem que ter ali A determinação, a esperança Mas ela vai ter que escolher o que ela quer Porque tá O momento agora é muito difícil, né E aqui ela precisa Tirar ali O que tá atrapalhando Ela de procurar hoje De um emprego É a pandemia Ela vai ter que escolher Ou ela vai fazer Home office O que vai ser difícil aqui Pelo que eu tô vendo Ou ela vai pegar E vai sair pra trabalhar Aqui eu vejo que ela precisa mesmo Tomar uma atitude E fazer uma escolha Tá bom? Ah, tá bom Obrigada Nada, fica com Deus Bom, gente Se alguém tiver alguma dúvida Se alguém quiser Alguma orientação O telefone é 3171-0221-3262-4490 Você liga Tira suas dúvidas O pessoal do Instagram E que quiser participar do programa É só ligar Alô 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 Boa tarde Boa tarde Tem quem eu falo? É Evelyn É Evelyn Isso Qual a data de nascimento? 29 de 11 de 84 Qual é a pergunta? Oi Eu gostaria de saber Porque eu tô Faz mais ou menos um ano Que eu tô Fazendo um tratamento Pra engravidar E eu tô com uma Grande dificuldade E eu queria saber Se eu vou conseguir Esse ano ainda Tá Vamos ver aqui Se você consegue engravidar Agora Vamos ver Evelyn Olha Eu vejo que Tem tudo pra dar certo Esse ano Mas que precisa ainda Acontecer algumas mudanças E isso daí é assim Tem que ter calma Paciência Porque acontecer vai Mas você tem que também Deixar as coisas Fluírem naturalmente Não adianta ter tanta pressa Não Tá bom? Tá joia então Muito obrigada Viu? Nada Amém Tchau Tchau Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? É a Maria Maria Qual a data de nascimento Maria? 21 de nove de 54 Qual é a pergunta? Então Eu tô com a minha vida Muito enrolada Em todos os sentidos Tá Mas faz uma pergunta objetiva Você quer saber Se você desenrola Você quer O que você quer saber Diretamente? É Principalmente Na parte Financeira Você quer saber Se a sua parte Financeira Desenrola Isso Vamos ver se tem Uma abertura financeira Aí pra você Olha Eu vejo aqui Que você vai ter Que ter uma reflexão Colocar as coisas No lugar Porque tem sucesso Tem a vitória Você vai conseguir Superar essas dificuldades Mas você tem que ter Atenção E reflexão Então você tem que estar Decidindo aí Qual é o caminho certo Pra você Tá bom? Conseguir você vai Você só precisa Encontrar o caminho Isso que tá difícil Mas vai Vai sim Tenha fé Porque aqui Saiu o sol O sol é uma carta Maravilhosa Tá bom? Tá bom Então Fica com Deus Amém Alô Olá Boa tarde Boa tarde É a Érica De Osasco Érica Qual a data de nascimento? Dia 6 de 1 de 89 Qual é a pergunta? Então Eu e o meu esposo A gente quer abrir Uma lanchonete Uma hamburgaria A gente queria saber Assim a orientação Que você me dá Pra gente iniciar Esse novo projeto Na nossa vida Eu não escutei direito Você queria saber Vocês querem abrir Uma lanchonete E você queria saber o que? A gente quer saber Uma orientação Assim pra gente Engajar nessa nova jornada Da nossa vida Deixa eu ver aqui Olha Eu vejo aqui Deixa eu tirar Até mais uma Eu vejo aqui Que vocês precisam Ter cuidado Vejo que vocês Vão ter Bastante dificuldade Tem muitos obstáculos Mas todos esses Obstáculos Eles são superáveis Vocês têm aqui Eles vão estar Tudo à vista Pra vocês enxergar Ter a compreensão E superar Tá bom? As mudanças Vão ter que acontecer Algumas mudanças Na vida de vocês Mas você deve ter cuidado Assim com as pessoas Que possam vir A interferir Diretamente ali Naquilo que vocês Estão tentando iniciar Negativamente Tá bom? De resto Vai ter Algumas Alguns obstáculos Mas Tudo que vocês vão Tudo que vocês Todos os obstáculos Estão ao alcance De vocês Estarem superando Perdão Tá bom? Ok Muito obrigada De nada Bom gente Eu vou agora Dar a orientação Do banho Tá? E aí depois Eu faço mais alguns Atendimentos Pelo telefone Tá? Esse banho Que eu vou passar Pra vocês É um banho Na linha de cigano Tá? É um banho De prosperidade O que vocês vão Precisar Pra esse banho Vocês vão precisar De um girassol Uma flor de girassol Somente a flor Sem o talo dela Tá? É Uma rosa Amarela E uma rosa Vermelha Só as pétalas Tá? Vão precisar De sete cravinho Cravinho da Índia Sete moedas De qualquer valor Pode ser até De valor misturado Não tem problema E vão precisar Também De um pedaço De canela em pedaço Canela em pau Tá? Vocês vão colocar Tudo isso Em um litro De água A água A água Deve estar Fervida Vai colocar Tudo em fusão Deixar Descansar Tá? Descansou? Você pode até Coar esse banho E aí você Vai fazer ele Após o seu banho De higiene Esse banho É um banho Pra prosperidade Financeira É um banho Que vai ajudar Você aí Que tá precisando A entrada De um dinheiro Que tá difícil Tá precisando A entrada De um dinheiro Que tá amarrado Aí pra entrar É exatamente Pra isso Pra entrar Um dinheiro amarrado Pra entrar Um dinheiro inesperado Então Vão aí Que vocês vão conseguir Faz esse banho Que vocês vão estar Conseguindo Aí abrir É ter essa abertura Pra esse dinheiro Entrar Tá bom? Vamos pra mais Atendimento Alô? Alô? Com quem eu falo? Meu nome é Eunice? Helenice? Eunice Eunice Qual a data de nascimento? 9 de nove Meia quatro Qual é a pergunta? Então É saber se tem alguma Se mandaram Alguma negatividade Pra mim Porque eu Eu já caí duas vezes Quebrei Uma vez eu quebrei O pé E agora Quebrei o braço Tá com falta De sorte também, né? É verdade Vamos ver O que que tá acontecendo Se tem alguma Energia negativa Te rodeando Eu acho que Alguém mandou Alguma coisa Vamos É Aqui, olha Eu vejo aqui Um momento De dificuldades Perdas Tá? Você precisa Ter muita reflexão Uma energia Muito negativa A sua energia Boa Se esvaindo Indo embora Toda essa sua energia Onde precisa haver A mudança Pra melhora Então assim Vou até tirar mais uma Aqui só pra me tirar Uma dúvida É Tem coisa Trabalhada Assim Foi Isso aqui Assim Diretamente Pra você Tem alguma coisa Desejada E trabalhada Que tá te atrapalhando Tá? O negócio tá feio Alguma Magia É Tem magia Bom Assim O que eu posso te orientar É pra quebra de magia Essas coisas É melhor você passar Numa consulta Completa Né? E particular Pra poder ter a orientação Necessária Pro seu problema Que você realmente Tá precisando Tá bom? Ah, tá bom então Muito obrigada Qualquer coisa Se você quiser Tá falando comigo Eu vou passar o telefone Agora você anota aí A gente agenda um horário Tá bom? Combinado Fica com Deus Eunice Pra quem quiser Tá falando comigo Né? Marcando uma Consulta completa É Consulta de búzios Cartas Tarô Evidência Tá bom? É O meu telefone é 957976301 957976301 Você pode adicionar Esse número no WhatsApp Tá? Também tem o 41157624 41157624 E o 29733793 Tá bom? É só ligar a gente Agende o seu horário Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME 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 E FME